Não dá mais pra aguentar Essa vida ruim Essa vida de pião Você anda sem nenhum tostão Eles trazem dinheiro emprestado Tirando o pobre coitado Essa exploração Vai acabar com a população Não vai dar Desse jeito o mundo vai acabar Não dá mais pra aguentar Essa vida ruim Essa vida de pião Você anda sem nenhum tostão Eles trazem dinheiro emprestado Tirando o pobre coitado Essa exploração Vai acabar com a população Não vai dar Desse jeito o mundo vai acabar E quem vai pagar?